Quando eu nasci Carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca, fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando a minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando a minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim Pra você me ouvindo será inspiração Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, fé nunca será Quando eu nasci Meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Que Deus não dá Peso que eu não suporte Carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca, fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando a minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Aqui vou ter cumprido a minha missão Mas eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando a minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim Pra você me ouvindo será inspiração Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, fé nunca será Ah, se a minha carne for fraca, fé nunca será Ah, se a minha carne for fraca, fé nunca será